Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal, e nós estamos na terceira aula da playlist para a montagem do cubo, tá? Então, nessa aula, nós faremos essa camada do cubo aqui. Lembrando que você tem que ter decorado o padrão da mão direita e o padrão da mão esquerda que eu ensinei na primeira aula, tá bom? É um padrão bem simples de decorar e vai ser útil para quase todos os passos, quase todos os sete passos que nós faremos. Então, vamos lá. Tendo o cubo já aqui com os tés e o branco para baixo, sempre jogando o branco para baixo para a gente trabalhar, para poder colocar as cores corretas aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu quero colocar o vermelho aqui, eu vou usar sempre isso aqui para localizar as peças, lembra que eu falei na aula passada? E aí, nós vamos ter que deixar o vermelho que vai ser encaixado aqui, nós temos que posicioná-lo aqui. Nesse caso, já tá, né? Então, ó, toda vez que eu quero posicionar uma peça aqui, eu coloco, posiciono ela aqui. Toda vez que eu quero colocar uma peça desse lado esquerdo, eu vou ter que posicionar aqui, não aqui, tá? Mas aqui em cima. Então, beleza. Segunda coisa importante. Não basta posicionar o vermelho aqui, você tem que olhar se a cor que tá aqui corresponde com o meio, tá? Então, você vê que aqui amarelo e verde não bate, então não é esse vermelho que a gente tá querendo, tá? Como nós não temos outro vermelho aqui, vamos para o próximo. Então, olha só, verde. Não temos nenhum verde aqui, não temos um verde aqui, ó. Então, olha só. Eu quero colocar uma peça aqui, verde, eu posiciono ela aqui. Posicionei, eu vejo se o meio bate, opa, bateu, ó, tá vendo? Então, essa é a peça que eu quero, beleza? Depois de posicionado, basta você fazer o padrão, tá? Depois que você entendeu aonde posiciona, você pode fechar o olho depois e fazer o padrão que vai posicionar a peça aqui, tá? Então, é só você decorar mesmo esse padrão. Como que é esse padrão? Então, olha só. Se a posição que eu estou querendo colocar está no lado direito, né? Lembra que eu falei, se estiver aqui, a gente posiciona aqui, que seria o lado direito do cubo aqui. Se ele estivesse aqui, seria outra história, tá? Depois eu vou explicar como que faz o lado esquerdo, mas focando agora no lado direito. Então, se for, se eu estiver procurando o lado direito, o que eu vou fazer, ó? Posicionei aqui, vou virar uma vez a peça para a direita, aí o verde vai ficar aqui. Viro o cubo para cá, tá? Viro o cubo para cá e agora essa vai ser minha frente para trabalhar. Faço uma vez o padrão da mão direita, da esquerda. Você lembra qual que é o padrão da mão esquerda? Cima, opa, cima, direita, baixo e esquerda. Terminei de fazer? Volto o cubo para cá e agora essa vai ser minha frente. E eu faço uma vez o padrão da mão direita. Então, é cima, esquerda, baixo. No caso, seria direita, mas nem precisou, porque ele já encaixou aqui, ó. Verde e laranja. Legal? Parece difícil, mas não é, tá bom? Então, vamos lá, vamos praticar agora que a gente tem bastante peça para colocar no lugar. Então, olha só, eu preciso colocar uma peça aqui, laranja. Essa laranja já está certa. Então, o que eu faço, né? Eu procuro se tem um laranja aqui, ó. Você vê que não tem nenhum laranja aqui. Se você não tiver, você vai para o próximo. Se o próximo também não tiver, aí eu vou ensinar você como localizar, porque pode ser que ele esteja aqui, ó. Aí, você vai ter que tirar essa pecinha daqui. Mas, vamos lá, vamos uma vez de cada... É uma coisa de cada vez. Então, eu não tenho esse laranja aqui. Vamos para o próximo. Azul. Vamos ver se nós temos azuis aqui. Ó, temos um azul aqui. Ó, ele bate com o meio vermelho. Então, esse azul é esse mesmo que eu quero para poder colocar aqui. Então, novamente, como está no lado direito do cubo, viro uma vez para o lado direito, viro o cubo para cá. Essa será a minha frente. Faço uma vez a mão esquerda, o padrão da mão esquerda. Então, o que é cima, direita, baixo, esquerda. Volto para cá. Essa será a minha frente. Agora, faço uma vez o padrão da mão direita. Cima, esquerda, baixo, direita. Olha lá. Cachei. Vermelho. Não tenho nenhum vermelho aqui. Verde. Não tenho nenhum verde aqui também. Então, olha só. Quando você chegar nesse ponto aqui, você fala, ó, e agora? Não tem mais peça. O que eu faço? Apesar de que tem uma peça aqui, sim, ó. Azul. Temos um azul aqui. Precisamos colocar um azul aqui e ele está aqui, ó. Ele já está posicionado. Mas, eu já vou ensinar vocês como que tira a peça, tá? Ó. Vou colocar a peça... Vou colocar essa peça... Ignora essa parte, tá? Eu vou colocar a peça aqui numa posição errada. Porque pode ser que o seu cubo esteja assim, tá bom? Então, ignora essa parte. Então, olha só. Vamos supor que eu quero colocar esse laranja aqui. Isso. Eu quero colocar o laranja aqui. Aí, eu vou procurar aqui, ó. Eu acho um laranja. Só que não bate com o meio. Aí, eu falo, mas peraí, eu preciso colocar esse laranja aqui. Vamos supor que é o seu último movimento e você não tenha que colocar essa peça aqui. Então, o meu último movimento é encaixar esse laranja aqui e eu não tenho ele aqui. Ah, mas ele está aqui. O que eu faço? Eu preciso tirar ele daqui, tá? Como que eu tiro essa peça daqui? Simples. Basta você fingir que vai colocar outra. Então, olha só. Eu vou colocar esse amarelo com vermelho aqui. Só para poder esse daqui sair, tá? Então, vamos imaginar, vamos supor que esse amarelo aqui é o vermelho que eu preciso para colocar aqui. Então, eu vou fazer o movimento como se fosse colocar ele aqui. Como que é? Está do lado direito do cubo, viro uma vez para a direita, viro o cubo para cá, faço uma vez o padrão da mão esquerda, volto o cubo para cá, faço uma vez o padrão da mão direita. Olha só, coloquei o amarelo e vermelho aqui para que a cor que eu precise saia, que é essa cor aqui, tá vendo? Então, beleza. Você já aprendeu a tirar a pecinha, caso você precise. E aí, vamos terminar. Então, olha só. Eu só mostrei a mão direita, né? Deixa eu procurar aqui para mostrar a mão esquerda. Então, aqui eu preciso de um verde para colocar aqui, ou vermelho. Está aqui, ó. Eu vou tirar daqui, tá? Vou tirar daqui. Então, ó. Viro para a direita, faço, volto, faço novamente. Tirei. Está aqui. Nesse caso, ó. Vai cair de novo na mão direita. Aqui, ó. Então, eu posicionei aqui só para mostrar para vocês como que faz para colocar a cor aqui, tá? Eu mostrei somente o lado direito, agora eu vou mostrar o lado esquerdo, que é basicamente o contrário do que você fez, tá? Só que ir para a mão esquerda. Então, se eu quero colocar uma peça aqui, a primeira coisa, posiciono aqui, vejo se o meio bate, bateu, então tá certo. Agora, é só fazer o movimento. Olha só, você vai ver que é o contrário, ó. Vira uma vez para a esquerda, vira o cubo para cá, faço uma vez a mão direita. Volto para cá, faço uma vez a mão esquerda. Olha lá, encaixou. Então, é basicamente o contrário, tá bom? Só vou virar o contrário. Então, vamos terminar aqui a última peça, que é o azul e o vermelho. Já tá posicionado, o meio bateu. Então, vamos fazer. Vira uma vez para lá, vira o cubo para cá, faz uma vez a mão esquerda, volta, faz uma vez a mão direita. Beleza? Então, nós terminamos, ó, toda a camada, essa camada do nosso cubo. Lembrando que os métodos que eu tô utilizando aqui podem não ser os mais profissionais, porque eu não tô utilizando os termos L, L linha, R, R linha que você vai achar aí na internet. Porque o jeito que eu achei mais fácil, onde eu consegui aprender mais facilmente foi pensando dessa forma, esquerda, direita, e você vê que fica mais simples, né? Então, não critiquem, tá? Se você tem uma outra forma aí, coloca aí embaixo, ensina a gente, coloca aí nos comentários a forma que você faz, a metodologia com mais velocidade, porque o jeito que eu tô ensinando aqui não tem tanta velocidade, porém, eu acredito que tem um pouquinho mais de didática, tá? Pra poder passar. Então, é isso. Espero que você tenha entendido e tenha gostado. e vamos pra próxima aula.